Ninguém quer a verdade? A síndrome do avestruz deve ser um daqueles problemas mais conhecidos e com o qual as pessoas mais acusam umas às outras. No entanto, antes de tudo, precisamos entender a que se refere. O avestruz tem como instinto de preservação, quando teme um ataque ou que predadores estejam à espreita, baixar a cabeça no chão como se a colocasse num buraco. Ainda que muitos seres humanos façam o mesmo, é nosso dever desmistificar esse preconceito com a pobre ave, que se deve, muito provavelmente, a uma ilusão de ótica, fenômeno físico da observação distante. O fato é que o Estrutio Camelos, vulgo avestruz, tem um pescoço longo e o abaixa para comer no chão, o que deve ter feito os observadores acreditarem que ele enfiasse a cabeça no buraco quando acuado. Haja buraco para que onde estivesse, pudesse realizar esse instinto. No entanto, o caso é outro. Novas observações indicaram que ele, na verdade, baixa a cabeça para sentir a proximidade de predadores e outros animais. Oriundo da África, a terra costuma literalmente tremer quando manadas se movem. Esse mito acompanha a ave desde que as observações do escritor romano Plínio, o Velho, foram incorporadas a seus livros. O avestruz não voa, mas para ruas de São Paulo, que agora ganharam novos limites de velocidade de 40 km por hora, eu tenderia a afirmar o contrário, pois sua velocidade máxima chega a 70 km por hora. Covas adoraria multá-lo por excesso de velocidade, mas esta é uma história para outro momento. Ainda que a mítica tenha sido transformada, não livra muitos seres humanos de serem acometidos da síndrome do avestruz, ou seja, preferindo não enxergar a verdade e se fecharem em seus privados mundos. Este equívoco da observação, o mal entendido da cabeça do avestruz no buraco, em contraponto com o fato de que seja verdade, demonstra a nós como é a arte do engano, e, por isto, não podemos aceitar uma verdade dissonante do fato. A verdade está única e exclusivamente ligada ao fato, não há visões idiosincráticas, ou seja, a forma como cada um enxerga o mundo. Há alguns anos assisti uma interessante série denominada O Mecanismo, que incorporava em si uma crítica à disseminação de teses argumentativas alternativas em detrimento da verdade, e me recordo até hoje da frase do personagem principal. Esse é o fenômeno dos nossos modernos dias, o sistema em pleno funcionamento no Brasil, tentando sobreviver. Esse sistema é autofágico porque se retroalimenta condenando certas partes do próprio corpo, no entanto, está sempre em plena transformação. Infelizmente, essa premissa é corroborada e alimentada pelo senso comum, ditados populares, tecnicamente despretensiosos, mas que ferem mortalmente a busca pela verdade. Existe mais de uma verdade, diz o ditado popular, o pior deles. Um sofisma, dialética, retórica, pantomima, piada, falácia. Mentira. Mentira. Veja quantos sinônimos ou adaptações é possível utilizar antes que se diga veementemente mentira. Parece haver certo receio, imposto pelo politicamente correto, de se afirmar que algo não seja verdade, que seja uma mentira. Desse fato decorre o resultado que vivenciamos hoje com a criação de narrativas. Os fatos não importam mais. Os fatos são criados, recebem nome de fake news, dependendo do lado que se esteja. O que vivemos de verdade é uma crise moral, dada a impunidade, ativismo judicial, império do clientelismo, obscurantismo, negacionismo, coletivismo, esquerdismo e tantas outras práticas políticas nefastas. O desenvolvimento das práticas de desconstrução do indivíduo para inseri-lo em um coletivismo sem essência, sem alma, sem Deus, equivale à explicação do fenômeno pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que no século XIX já afirmava que isso criaria o supra-humano. O indivíduo que originado longe dos preceitos cristãos, uma vez que não existiria nada melhor que ele, nada acima dele, nada além dele, portanto, a verdade só existiria quando atribuída por ele. O Brasil precisa de um choque de ordem e uma retomada da essência da verdade e a incessante busca por ela. A polarização política é fórmula do inimigo de disseminação de falsas verdades com um único propósito, a perpetuação do sistema no poder e no comando das entranhas e recônditos da política brasileira. Disseminemos a verdade, lutemos por ela e gradativamente a política hereditária desaparecerá, como se nunca houvesse existido, pelo bem do Brasil.